Estamos de volta com o vice-presidente da Firjan e o presidente do SICAV, Léo Ed. Léo, a gente falou nos blocos anteriores de alguns desses pontos de desenvolvimento, mas o fomento, que também é muito importante e que pode dar sustentabilidade a todo esse projeto, também está previsto nesse plano de 20 milhões de reais inicialmente. Para onde esse dinheiro vai? E como é que ele também vai ser aplicado nessas diferentes iniciativas que a gente tratou ao longo do programa? O fomento é um ponto-chave para qualquer indústria. Qualquer indústria precisa de recursos para fazer gerar a roda. Ainda mais nesse momento que estamos todos paralisados na indústria do audiovisual, mas na indústria criativa como um todo, a gente precisa de um empurrão para a gente conseguir retomar as atividades. O prefeito Eduardo Paes conseguiu viabilizar esses 20 milhões, já prometeu mais 30 para o ano que vem, e esses 20 milhões estão muito divididos, estão muito fragmentados em vários segmentos diferentes. Tem desenvolvimento de projetos, tem produção, tem distribuição, tem eventos na cidade. Então, na verdade, ele abarca muitas iniciativas que a gente entende que, inclusive, teria que ter trazido, por exemplo, o turismo para investir na área de eventos, o desenvolvimento econômico, a parte de infraestrutura também para investir no que diz respeito à infraestrutura, e não só ficar um recurso da Rio Film para isso. Então, isso é algo que a gente vem trabalhando, porque, em parte, esse recurso vai para eventos, que a gente entende que precisa ter um calendário de eventos do audiovisual e da indústria criativa, um calendário fixo, anual, para a gente poder movimentar. E aí, em relação a eventos, você pode especificar que tipo de eventos são importantes de serem atraídos e fomentados e realizados aqui no Rio? Em relação ao audiovisual, a gente tem o Festival de Cinema do Rio, o Festival Internacional de Cinema do Rio de Janeiro, que já é o evento talvez mais tradicional do audiovisual no Brasil, que a gente precisa retomar o crescimento, que já foi o maior das Américas, ou pelo menos da América Latina, e agora, com o movimento do Rio de Janeiro de empolhimento, obviamente os eventos perderam a sua força. Então, tem o Festival de Cinema do Rio, a gente tem o Rio to See, a gente tem o Anima Mundi, que é um festival específico de animação. Então, a gente já tem alguns eventos que a gente tem que trazer de volta a sua importância nesse calendário. Tem outros eventos chegando. A gente tem um evento que se chama BIS para o ano que vem. A gente tem outros eventos querendo se aproximar. O prêmio da Academia Brasileira de Cinema, que é o nosso Oscar do audiovisual, acabou indo para São Paulo por conta de um abandono aqui no Rio. A gente quer trazer de volta, pelo menos que tenha eventos uma vez no Rio, outra vez em São Paulo, em outros estados, mas que venha de volta para o Rio de Janeiro, de onde ficou 16 anos seguidos. E aí tem todos os outros eventos da indústria criativa, como shows, como é o caso do Rock in Rio, que acontece de dois em dois anos. Tem a Bienal do Livro, tem mais uma série de eventos possíveis que a gente quer trazer para cá para fazer circular a economia da cidade. Eu não preciso dizer, mas é sempre bom repetir, o quanto os grandes eventos, e aí as filmagens são eventos, por um lado, trazem injeção de capital, de dinheiro na economia das cidades. Eu queria que você falasse um pouquinho, só para a gente encerrar, qual a expectativa aí? O que aconteceu nesse período de pandemia? E como é que vocês estão vendo todo esse processo de chamada novamente, de participação de um ente fundamental no desenvolvimento, principalmente no setor audiovisual, que é a impulsão do poder público também nesse diálogo e nesse resgate das ações que fazem do Rio protagonista nessa área do audiovisual? Então, todo esse movimento traz maior segurança, maior desenvolvimento no urbanismo da cidade, na circulação entre os territórios, na inter-relação entre a própria sociedade carioca e das cidades em si. Então, o Rio de Janeiro tem no seu DNA a indústria criativa. O Rio de Janeiro não pode renegar isso. O Rio de Janeiro é indústria criativa. Então, quanto mais a gente investir nisso, mais o Rio de Janeiro vai ser, de novo, o protagonista. E o poder público, em todas as indústrias, é um dos principais stakeholders. Então, sem o poder público, nada vai acontecer. Não adianta que a iniciativa privada não consiga trabalhar sozinha, tendo um poder público contrário ao desenvolvimento de qualquer que seja a indústria. Isso é bom sempre a gente registrar. Porque todas as indústrias precisam do que o audiovisual e a indústria criativa precisam. Infraestrutura, logística, apoio, incentivos, tudo isso, desburocratização, tudo isso é necessário para toda e qualquer indústria. Não seria diferente para a indústria do audiovisual e para a indústria criativa. Então, agora a gente tem a esperança, na gestão Eduardo Paes, de ter esse diálogo evoluindo cada vez mais. O entendimento acho que já existe. Enfim, o Eduardo é um cara que entende disso. O Calero também entende a importância do desenvolvimento dessa indústria em qualquer que seja a cidade. E esperamos que isso extrapole a cidade do Rio, vá para o estado do Rio e, quiçá, para o nosso país, que está precisando dessa retomada. E aí tem um papel muito importante do setor da educação também, principalmente a educação técnica, porque o setor audiovisual é o setor que demanda muita mão de obra e mão de obra especializada, de iluminação, enfim, de produção, moda, tudo está envolvido aí nessa grande cadeia que precisa ser desenvolvido também. Então, também começa a haver aí uma possibilidade da gente começar a ver esse mercado aquecendo e, principalmente, demandando mais pessoas a entrarem novamente, a voltarem ao mercado de trabalho, altamente impactado pela pandemia, também para falar sobre o Rio e para mostrar as belezas que a gente tem na nossa cidade. Exato. Vários estudos internacionais, não só brasileiros, mas internacionais, indicam, inclusive, o audiovisual como a indústria da retomada. É a indústria que consegue puxar todo o restante da indústria criativa, e não só, porque tem 70% dos seus orçamentos são despesas em outras indústrias, não só no audiovisual. Então, você tem todos os outros segmentos da indústria criativa e tem logística, transporte, combustíveis, alimentação, hospedagem, turismo, enfim, todas as outras indústrias são abarcadas por uma produção audiovisual. E a gente gera, além de gerar mais de 300 mil empregos por ano, a gente tem todo tipo de emprego. Desde o emprego com a menor qualificação de idade, enfim, desde 18 anos de idade, ou menos, se for um elenco, atores, atrizes, por aí vai, menores de idade, mas a gente vai até qualquer idade e qualquer tipo de qualificação que o audiovisual tem. E, normalmente, com até 30% de remuneração a mais do que a média das indústrias. Então, é, de fato, uma indústria da retomada. Muito obrigada, Léo, por você ter aceitado o convite de voltar ao ReenFoco para contar uma boa novidade e falar de como a estruturação desse setor audiovisual também ajuda a gente a desenvolver nos próximos anos e retomar o crescimento econômico pós-pandemia. E, para você que assistiu a gente aqui no ReenFoco, só lembrar que essa entrevista também está disponível nas principais plataformas de áudio. É só você buscar pelo podcast Quero Discutir o Meu Estado. TV Alerja, o canal do povo. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri